...de pacientes que tem por direito, doentes portadores do vírus HIV, que tem por direito o transporte gratuito coletivo. E o vereador aqui, ele está reclamando do constrangimento que o portador do vírus, mesmo tendo este direito do transporte coletivo, de ter que mostrar em público a carteirinha de portador do vírus para poder pegar o transporte coletivo. Eu acho que o constrangimento vai constranger ele do mesmo jeito... Se ele mostrar a carteirinha, se ele mostrar a carteirinha para o motorista, qualquer cidadão que está sentado dentro do ônibus, vai ver que um moço, que é HIV, mas vou dar exemplo um rapaz, onde nós sabemos que tem direito de andar em transporte coletivo, um idoso portador de deficiência. Vê uma pessoa normal, sadia, entrando, mostrando uma carteirinha para o motorista e sentando, com certeza todos vão saber que ele é portador do vírus HIV. Eu não entendo essas leis que fazem... Depois, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Eu não entendo essas leis que fazem, onde acabam criando mais discriminação. Se o governo quer dar uma assistência maior ao portador, que eu acho necessário e precisa, ele que dê um pecúlio para este cidadão poder a mais, para poder pagar a sua passagem como qualquer cidadão. Ou, o requerimento, até dou uma ideia dentro do requerimento de vossa excelência, este mesmo cidadão, ir direto comprar, pegar os passes na aviação, porque aí um só vai ficar sabendo que ele é portador do vírus e entrar no ônibus como todo cidadão. Resolver o problema. Porque mostrar o RRG ou a carteirinha portador para o motorista, o motorista vai ficar sabendo, e são vários motoristas, e a população vai ficar sabendo. Agora também, esse negócio de ficar sabendo, qual é o problema em ter HIV? A discriminação no Brasil, ela está tão entranhada. Ela é igual a corrupção. Ela está entranhada. Não adianta falar que não tem discriminação, porque tem sim. E, de vez em quando, são assuntos da moda. Agora é homofobia. Mas, há pouco tempo, era discriminação racial. Tem discriminação de tudo quanto é jeito. O pessoal fala da homofobia, mas tem discriminação religiosa, discriminação racial, discriminação de etnia, o bullying que ninguém fala nas escolas, as crianças que sofrem disso, discriminação com o idoso. E a maior discriminação que você pode fazer com o cidadão, é você expor esse cidadão. Porque se você tem um benefício, o benefício tem que ser seu, e você tem que viver da porta da tua casa para fora, como cidadão comum. E não como aquele que tem que mostrar uma carteirinha para falar, olha, eu tenho AIDS. E o motorista ficar sabendo, e todo mundo ficar sabendo, porque você vai entrar de graça, uma pessoa aparentemente saudável, fora dos padrões normais das pessoas isentas. E vai todo mundo ficar sabendo. Por outro lado, qual o problema, se nós não tivéssemos discriminação, e se tivesse mais informação, e menos cérebros de ervilha, que não entendem, sabe que AIDS não se pega dando um beijo, aperto de mão, sentando do lado, fazendo um carinho, um abraço, um afeto. Então, eu acho que nós temos que tomar atitudes práticas. É louvável esse requerimento, e sou favorável ao requerimento do vereador. E também dou a ideia da aviação Beira Mar, pegar um funcionário e fazer um departamento onde o portador do vírus vai buscar, ele faz um apanhado de quantos passos ele precisa por mês, e ele vai buscar, e vai entrar como todo cidadão dentro do ônibus. Quando é idoso ou quando é portador de deficiência física, já é um direito adquirido e muito adquirido e já há sem tempo. Agora, hoje, o indivíduo que tem o HIV, se bobear, morre de velhice, se se tratar direito. Toma o coquetel, vive uma vida normal. Tem até aquela propaganda, quem vê cara não vê AIDS. Hoje virou um tratamento como se fosse um tratamento de diabetes. Você passa diabetes, você passa a vida inteira tomando insulina e vive. Aliás, acho que ela é mais letal até do que o HIV. Morre muito mais gente de diabetes do que de HIV no Brasil. Então, acho que nós temos que parar de fazer do governo, não nós, nem o vereador, do governo, fazer política dos senhores deputados e senadores fazerem política, tentar cabalar voto em cima da desgraça alheia. Eu acho que está na hora de pararem com os assuntos da moda, como é o caso da homofobia agora, e fazer bandeira para cabalar voto. E sim, pegar essas mesmas bandeiras, esses mesmos problemas e resolvê-los. De acordo com a lei, de acordo com a Constituição, de acordo com a informação e o combate à discriminação. Mas não a discriminação de A, de B, de C, a discriminação em geral. Isso tem que começar na escola. Não adianta inventar em cartilha contra a homofobia, tem que ter dentro dessa cartilha não só contra a homofobia, mas como todos os outros, não discriminar o portador de HIV, o idoso, o ter bullying. Discriminação religiosa, você fala em discriminação religiosa. O vereador acabou de ler o artigo 5º da Constituição, sobre discriminação, que todo cidadão tem direito. Eu cansei de tomar pedrada e ser discriminado pela religião que eu professo e que nunca na minha vida eu neguei. Porque se você não assume a sua religião, você vai assumir o que na tua vida? Tomo pedrada. Só que ninguém comenta nas escolas a discriminação religiosa. Nenhum professor fala, nenhuma apostila fala que somos todos iguais perante a Deus e perante a sociedade. E ficamos ao redor de assuntos polêmicos, momentâneos, que daqui a pouco vão inventar outro problema, outro problema de discriminação, para poder inventarem leis. E a Constituição é clara, o artigo 5º. E o 308 do Código Penal também, porque tem as sanções se o artigo 5º não é cumprido pelo cidadão.